Ah, nem f***a que cê tá de sua baú, mano. É que é um... É que é um Subaloo? É que é um Subaloo? Olha o NX piloto de fuga. Esse cara é muito rápido. O meu, eu saí voando ali também. Tá p***a, mano. Olha essa oficina, mano. Nossa, o carro parece uma canoa. Deu. Ih, eu vou cair fora. Mamou. Mamou. Ô, Crazy, sem sacanagem, hein, mano. Sem fuleiragem, irmão. Sem fuleiragem. Sem fuleiragem? Sem fuleiragem. Deixa esse bombu pra mim aí. Isso não é ideia, não. Isso não é bagulho que o cara faça, não, irmão. Ai, ai, ai. Ah, não, nós rodamos junto. Ai, cuerno. Aí, eu falei pra tu não fazer fuleiragem, mano. Os caras passaram nóis, velho. Não, Crazy. Cai, caralho. Ah, se fode aí, vai. Eu fode aí. Esse carrinho do nada, ele até que é bom, cara. É, mas ele não tá do nada, não. Nossa, prensamos. Capotou. Crazy, eu não acredito que você vai me roubar assim, velho. Não vai pagar porra nenhuma, não. Não, eu vou ganhar. Eu vou ganhar em segundo ainda. Sai, não, não, não. Agora eu acho que eu fui. Eu acho que eu fui em segundo. Olha, eu bati num bolo, mano. Tô batendo num bolo. Oh, roubado. Ah, eu mamei ali, velho. É bom, né? É bom. Olha, eu já vi as bombinhas no chão aqui, hein, mano. E aí, dai! Ai, joda. Não passa a biquetinha. Tá jogando com malícia, né, boy? Que não vai ter. E aí, dai! Mais um. Ué, ganhei o bagulho, what the fuck? Cara, nem entendi como que eu ganhei o bagulho, velho. Mano, o modo GTA é muito massa. Bowling Sniper vs Sniper. Começou. Que isso, mano? Olha lá o engrão de bigode aqui, velho. Que isso? Você viu no nosso time? Agora que eu ouvi, vai no poeta. Eu achei que era uma mulher, mas não, cara. Mano, o Brawl e Grill. Caraca, mano. E aí, firmeza total? Tamo junto aí. Cara, esse daí é boliche vs Sniper. Eu nunca joguei. É modo novo o NX que desenrolou pra nós. Ih, começamos de carro. Eu vou pegar o Skyline. Não pega o Skyline, não, hein? Eu sou o prão ali, ó. Eu sou o prão ali, ó. Carro do Braia. Isso daí é super! Isso daí é fortnite, la babadinha. Babadinha. Eita, mano. Nossa, velho. Os caras tão muito altos, mano. É Snipera, mano. Ô, da hora, velho. É só acertar o boliche lá, ó. Tá. Ô, o corno caindo lá. Morri e matei. Só tem um chifrudo lá em cima, hein? Só falta um, só falta um. Nossa, mas, cara, é muito fácil morrer, velho. De carro, mano. Aí, ó. Não, mas o boliche também, pô. Bateu, acabou. É, então. É por isso que é equilibrado. Esse daqui é equilibrado. Nossa, olha que da hora. Ele nasce em cima do... Não dá nem pra andar, mano. Não pode andar, mano. Ótimo, mano. Andar é pros fracos. Não pode nem andar. Não pode nem streifar. Não pode dar... Não pode dar rolada, né? Ai, isso aqui é rolada, né? Esse bagulho de frango. Ah, eu caí. Tome. Lapada. É lapi. Confiou. Acreditamos em você, Crazy. Toma. Tome, moleque. Só um, só um, só um. Dá na jaca dele, dá na jaca dele. Não dá. Não. Foi quase. Jogou muito, mano. A menina da sala pegou os prints do padre conversando com o noivo e soltou. O padre ainda disse que pegou o cara umas 4 ou 5 vezes. Pera aí, como é que é? Como é que é a história? O cara tava pegando o cara, o noivo e não a noiva. É isso mesmo? Sim. Me fudendo, que louco, mano. Que história é foda, véi. Ó o cabalá, homem. Nossa senhora, me passaram aqui, véi. Essa música é massa. Eu só consigo imaginar o burro do Shrek cantando, que foi a primeira vez que eu vi, mano. Ah, passei direito. Aê, me salva, caralho. Não pegou o janta? Caralho, cara. Como é que não... Me ajuda, me ajuda. O boneco demora uma década pra levantar, mano. Aqui foi, hein. Ah, como que não foi, mano? Ah, o carro virou, mano. Essa porra é leve demais, véi. Fui banheiro do Roblox porque fiz a skin do Bolsonaro. Dei fudendo. Já vou no Mary Kay ali, mano. Bora. Quer dizer, bora não, né? Que você tá no outro time. Vai tomar no seu c... Pode tomar sua gol. Ai, quase tomei. Aê, já foi um aí, hein. Ai, crazy. É muito chato esse. É hora de rasgar, mano. Do céu. Não dá bazucada na menina. Ih, é eu contra todos, mano. Estão jogando com malícia, né, boy? Aqui foi. Ainda atrás, ainda atrás o branco. Já tinha o branco? Ai. What? Morreu. Algum ali vai morrer. Vou pegar o Mary Kay aqui. Como? Olha o NX tentando correr. Coitadinho. Coitadinho do NX. Slut do homem. Nossa, mano. Ai, eu sou o cara lá pra casa do caralho. Ô, louco. Eu vim ainda do outro lado, ainda. É o pai dando a menina. Aí ele morreu. Foi de beijo. Nossa, mano. Aquele ali abraço. Esse carro é muito ruim pra desvirar. Ai. Previsível. Caralho. E a lá. Não dá, mano. Sozinho você não consegue fazer as coisas. Ai. Ai. Troca o carro aí, cagão. Troca o carro aí, vai. Começar a bater em você no primeiro rod. Oi, oi, oi. Vai. Iiii. 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 Caiu na beijo. Caraca, esse daqui foi muito louco, mano. Pô, mano. Essa foi boa. Essa foi boa. E aí, mano. E aí, boy. Tá jogando com malícia, né, boy? Eita lapada do carro. Nossa. Ah, acertei, não. Esse bicho aí tá jogando com malícia. Nossa, eu dei na nuca do 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 Crazy. O que é isso? Ah, não. Foi mal, foi mal. Ah, foi mal, velho. Aí é f... Aí, ó. Me matei, me matei pra compensar. Me matei pra compensar. Foi mal, velho. E aí, ó. Nossa. Na cara. Beijou o para-choque, mano. Ele voltou pra trás, mano. Pouco sentido. Coitadinho do Crazy. Ah, mano. Voar! Ajeitou e escolheu assim. Lo... É muito engraçado quando ele toma uma porrada, velho. Fecha o piruleta. Nossa! Carro piruleta, mané. Carro em pé ainda, é, mano. Mitadas. Ai, morri. Puta que o pariu, velho. Nossa, ptquei ele em cima do carro, velho! Mano! Mano, que insano! Cara, o NX... Eu não sei quem atropelou, velho. Atropelou, aí o cara tava em cima do capô. Eu passei e amassei o cara em cima do carro, tá ligado? Tipo... Não dá nem pra explicar, velho. Ah, ele tá indo agora? Vai tomar no cu. Ah, agora ele vai. Ah, ele tá indo. Ali já foi. Meu boneco não tá rodando, mano. Quem disse que é problema meu? E eu vou te quebrar a tua cara. Ih, foi de base. Aí é foda. Iê, X1 dos cria. Não! Não, morri. Tchau. Num! Lápis! Toma, então. Merda! Os cara lá, para essa daqui, hein, bói. Tá, 3-2, mano. Essa daqui... Essa daqui... Ou a gente ganha, ou a gente empata. É a morte ou a vida. É ou a morte ou a vida. Ah, não. Eu vou ter que apelar, eu vou ter que apelar. Eu vou ter que apelar. Morrer, hein. Abraço. Ah... Ah... Ah, eu falei que ia ganhar! Ladrão! Curizada, eu quero agradecer a todo mundo que apareceu hoje aí, que ficou até aqui, mano. Foi legal demais. Bem da hora. Voltar, jogar GTA, mano. Faz tempo que eu não jogava aí. Obrigadão aí todo mundo que colou, todo mundo que ficou até agora. É isso, Curizada. Tamo junto.